Tô apaixonado e não sei se te mereço Eu sei que na vida quase tudo não tenho interesse Eu nunca pensei o dia a me ver dividir Pois o que é vivo e dominado por essa paixão Sei que estou errado e não consigo encontrar o jeito Se eu fico do teu lado ou continuo a dividir meu peito Essa indecisão qualquer se está enlouquecendo Sinto um vazio aqui dentro do meu coração Isso não se faz, não atento mais Essa indecisão só me faz chorar Essa indecisão só me faz chorar Tô apaixonado e não sei se te mereço Eu sei que na vida quase tudo não tenho interesse Eu nunca pensei o dia a me ver dividir Fui subindo e dominado por essa paixão Sei que estou errado e não consigo encontrar o jeito Se eu fico do seu lado ou continuo a dividir meu peito Essa indecisão Eu nunca pensei o dia a me ver 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 Eu nunca pensei o dia a me ver